Fala galera, sejam bem vindos ao canal Let's Play, hoje eu trago para vocês The King of Fighters All-Star para Android E bora lá galera, eu acabei de baixar alguns dados adicionais aqui e vai ser o passeio tutorial, em seguida o jogo baixou alguns dados adicionais O jogo pesa cerca de 1GB, vou deixar o link na descrição pelo aplicar Pune E lembrando que o jogo está na Play Store, mas se eu não me engano o game está na Coreia do Sul Beleza, vou deixar o link no aplicar Pune se vocês baixarem e em seguida baixarem os dados adicionais Cara, então bora lá, a gente já pode escolher aqui de cara 3 personagens Esse aqui me lembrou o que mano, e vou pegar esse primeiro aqui mesmo Beleza, a gente pode clicar aqui para ver o dano, 10 segundos, infelizmente o jogo está nessa língua Que eu creio que seja japonesa, mas enfim, vamos dar um ok aqui Ok Jogo oficial tá pessoal, da SNK, junto com a Nerd Mable Beleza Jogo online tá, eu esqueci de falar para vocês Você vai precisar de internet E galera, mudando um pouco de assunto, o que vocês acharam aí da minha intro mano Eu voltei, voltei sem querer eu acho Eu vou deixar o link do criador aí na descrição, tá, do canal do Gabriel E isso aí né velho, vamos lá Espera carregar aqui No loading Em 1994, King of Fights Acho que eu vou passar esse diálogo aqui, beleza Passei velho E ok galera, o jogo tá com gráficos incríveis, tá, tá muito bonito Muito bem animado mesmo velho, ok Tá, 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 ok Agora a gente já pode se movimentar velho Já vem inimigo pra cá e só toma filha Eu passei o tutorial, tá, então sei mais ou menos como é que faz Opa Aqui eu seguro o Eita, peraí Aqui eu defendo Deixa eu, vamos Bora pra lá mesmo né velho Galera, eu não sou muito bem ambientado cara Em The King of Fighters não, tá É Acontece velho Que o jogo de luta que eu jogava na minha infância Era Shoot Fighters E Mortal Kombat galera Especialmente o Mortal Kombat Shaolin Monks, tá E mano, olha o gráfico dessa parada aqui velho Tá muito bonito pessoal Tá muito bom mesmo velho Jogo bem pesado aí Um giga e pouco Vamos defender aqui, beleza Pode bater, fera Tem um modo automático aqui, ó Esse rosinha Caralho mano Velho, muito lindas as animações velho Na moral Passei apenas o tutorial, tá pessoal Ok Bacana a jogabilidade, bem simples Opa, agora vai ser um boyzão aqui já velho Opa, sai, 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 sai Oh, sai fora Beleza Como eu disse, eu não sou muito bem ambientado no The King of Fighters galera Então eu não sei muito bem o nome dos personagens Aliás, eu não sei o nome de ninguém aqui tá Nessa parada aqui velho Eu só queria mais um jogo que estivesse pelo menos em inglês galera Na moral Ah mano, jogo de luta é comigo mesmo pessoal Ah mano, jogo de luta Deixa eu defender pra ver se o dano pega Não, vou esperar não Tô achando o gráfico lindo hein Errou trouxa Uma Beleza Toma Opa, quem errou agora foi eu Nossa, tinha até esquecido de lutar mano Você aperta aqui pra tá socando Eu tava usando só os combos Mas enfim velho Olha isso mano A mecha do cabelo Mano Ah, ok Beleza né Tá nível 2 Eu vou passar o diálogo galera Porque o jogo tá em Nessa Tá em Xing Ling velho Então enfim Ok Estamos aqui no menu E Bora lá ver que 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 a gente pode fazer aqui tá A gente pode usar agora Esse personagem Um vídeo tutorial Que a gente pode alternar né De um personagem pra outro velho Ok Então vamos lá Tá rodando bacana o game né velho De vez em quando que dá lag Mas enfim Tá, estamos aqui no modo história E Firmeza Vou dar alguns cortes No vídeo tá galera Deixar as partes mais interessantes Pra vocês verem É A gameplay aí Tá Então Deixem nos comentários O que vocês acharam do game Ele já tinha sido lançado Se eu não me engano né Mas agora ele tá Relançado velho Ele não tá disponível no Brasil né Mas enfim velho Tá Vamos dar um skip nisso aqui né pessoal Beleza Bora lá Bora lá então Toma Toma Beleza Esse aqui são bem fracos né Se dá alguns socos Ele já morre E É bem susto velho É bem susto aqui no início né Como vocês estão vendo E bora lá Beleza Caralho mas você tá lembrando mano Isso aqui tá mais bonito que muito jogo do PS2 velho Assim tá meio cartoon Mas cara A animação do jogo Mano Tá top demais Isso aqui velho Ah Aperta aqui o soco Precisava que era automático Beleza mano Beleza mano Ok K.O. Joguinho top hein Tá Precisava que a internet tinha desconectado aqui Mas não velho É Joguinho muito top Eu vou deixar instalado aqui no meu celular Daí se vocês quiserem mais vídeos do jogo Vocês deixem aí a opinião de vocês tá Ok Ok O jogo que eu jogava demais na infância velho Era o Mortal Kombat Shaolin Monks velho Você é louco Eu não cheguei a zerar Mas eu quase zerei Jogava com o meu irmão velho Era muito bom Na última fase né Que eu jogava com ele É Que tinha um Shao Kahn Não sei se vocês lembram Mas era muito bom Não consegui zerar Mas eu ainda vou zerar Que era bagaça Só sei que eu joguei demais aquilo Mas Eu acabava desistindo né Um erro meu Quando eu tinha o meu PS2 velho Era que eu acabava desistindo Desistindo de jogar vários jogos Tipo Jogava bastante Parava Jogava Black Parava Jogava GTA San Andreas Parava E Entre vários outros jogos né Então ok Vamos voltar aqui então Não sou ambientado De League of Fight Estou no Opinar sobre nada aqui Pra não dar merda tá E Ok Tamo aqui no rank 1 Ok Eu não sei o nome de nenhuma Personagem aqui velho Eu já cheguei a ver Mas eu esqueci Eu nunca joguei nenhum game Na saga de King of Fight Esse aqui é o primeiro Infelizmente eu não sou Ambientado no game Eu conheço jogar uns 2 anos Mas jogar eu Nunca cheguei a jogar tá Ok Esse visual né mano Estilo anime É muito show de bola Pessoal Link do jogo estará na descrição Para que você Tá baixando aí Tá Então é isso aí né mano Vamos ver Isso aqui Não vai mudar Então vamos passar o diálogo Ok Aqui é bonito Aqui é bonito Ok Não posso eternar agora Eu posso eternar Para esse personagem E bora ver como é que Ela se sai aqui né Ó Beleza Beleza Vamos ver os combos Do personagem Parece que ele mexe com o choque Caraca Olha a velocidade dele velho Caramba mano Só toma filhão Caraca Muito foda Vamos ver essa personagem aqui Então Tá muito bonito esse game Pessoal Na moral mesmo Ó Toma filhão Só toma Toma essa surra aí Beleza Vamos alternar para o personagem Então Caraca Já acabou Quando eu ia alternar para ela Não joguei com ela ainda não Ok Não joguei com ela ainda não Mas o jogo está bem top Primeira vez que eu jogo Ele aqui E firmeza Galera Tá nível 3 Tá Firmezão É Episódio aberto Episódio 2 E galera Eu acho que já está bacana O tamanho do vídeo E Eu acho que já está da hora O tamanho do vídeo Para A gente ver E conferir aqui Como é que é o jogo Está joguinho foda Link do jogo Vai estar na descrição E é isso aí Galera Fico por aqui Deixe seu feedback Até a próxima Valeu E Tchau Tchau Vamos lá.